Aê, caralho! Salve, rapaziada! Boa noite! Salve, doze! Salve, triste! Aê, aê, aê! Olha o chinelinho dele, é sem problema Hoje eu vou ter que matar a garota de Ipanema Tudo bem, só que não tem qualidade Não é seu fogo, cê tem doze de mentalidade Pode crer, né? Umbanda, doze de mentalidade Porque o céu é das crianças, você é o Dante Eu prefiro o Santi, cê é demônio, deve me cry Eu te mato igual o Dante Aê, 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 aê Olha a porra, mano O céu é das crianças, cê fala Só que a única criança que cê curte é o Kid, Bengala Uou, 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 uou As crianças, cara, mano, ó Esse é o Kant, não cansa de apanhar pra mim Sinceramente, agora, eu chego no caminho Sinceramente, agora, cê comete suicídio Hoje cê perde de novo Só não vale pedir pro fã clube comentar no vídeo Sua mente é lerda? É estilo Santi? O seu rap é uma merda? Aê, vai vendo por que, meu mano? Cê perde pro pro não poeta Tá no topo, mas o seu nível não Pode crer, pode crer Sinceramente, não perguntei nada pra você Você falou de topo, meu irmão É que eu sou simplicidade, me acomodo com o lixão Se acomoda com o lixão, até isso pode far Óbvio, cê tirou toda a sua acima de lá Esse é o 12, tipo coisas estreia Minha mente é avançada, então eu tô tipo 11 Cê falou de 15 bengala É melhor você prestar atenção na coisa que cê fala Por isso que eu falo na putaria cê não tá no time Cê rodou na piroca dele, te chamaram de hand spinner E aí, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Cante e do Gold Barulho pra cima do 12 e do Christian 1 a 0 1 a 0, Christian e Gold Cante e Gold Christian e 12, e começa Vamos passar energia, família Eu quero ver, eu quero ver Sangue Aê Joga energia, cara Você está mais forte que eu, puta que o pariu Aê 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 Pera 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 Ó 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 Você é gordo pra caralho Sinceramente por isso que você nunca arruma um trabalho Bagulho é muito louco na conduta Se você tá aqui no chão, sua barriga parece um pão de açúcar Aê 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 Cê não perguntou nada, seu rap me dá azia É óbvio, porque eu sou o César e você é a maresia Moro Aí é sem receio Só que não vai ganhar a batalha mostrando o seu seio Caralho Então Bata ele, né Pode crer Pode crer, pode crer Aí sinceramente você fuma na latinha Aqui de bengala, aqui de karatê Tira a blusa e bota a cortina Aí Você não vai entrar Meu irmão Se é foda de maresia, vai tomar no seu botão Aê 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 Você falou até na sua rima Pra ele tirar a blusa e de casa dele, ele pegar uma cortina Só que agora mano agora eu vou explicar aqui na rainha Ele pega as cortinas de sofá e... Foda-se, vai tomar no c... Foda-se Você só faz merda, você tá ligado sua mente é merda? Mano Você é um pivete Janela que você conhece é do Google garoto de internet Eu sou MC12, sabe que eu cheguei, falou de internet, e você que viveu assistindo o vídeo da Sasha Gray, aí, tá ligado, e você pra mim é um guerreiro, como você que só é sinistro, foda-se, dá o cu porque você tem um livre-arbítrio. Demorou, demorou. Você até cita a Google ao moleque e fica eufórico, como manda rima boa, tá lá no seu histórico, parça, ele falou de Sasha Gray, mano, na moral, não se acanhe, e nessa rima eu te deixo, mas sem graça que cai no bait do gemido do lado da mãe. E aí, família, vamos pra votação, que começou pra vocês, barulho preto. Barulho pra quem gostou das imas do Doze e do Christian. Barulho pra as imas do Borde e do Cante. Boa!